Assista agora o programa Papo Sol com José Carlos Tonin. Entender é um ato de amor. Não espere compreender para amar. Antes de tudo, sinta pelo outro um sentimento fraterno. Isso basta. Não interrogue, evite humilhar. Não se cobra agradecimentos. Nem demonstre estar se sacrificando para ajudar. Ouça sem perturbar. Não revele insatisfação. Tenha calma. Use uma boa palavra e sentive o bem. Apoie, elogie, sem exagero. A compreensão nascida do amor transforma os corações. Nós somos a TV Sol de Indaiatuba, o canal 48.1 UHF. Um canal de televisão aberto, digital e gratuito. E somos a única emissora autorizada na cidade a funcionar pelo Ministério das Comunicações do Governo Federal. E estamos chegando em toda a região. E nos apresentamos, além do canal 48.1 aberto, digital e gratuito, em todas as mídias sociais, especialmente no Facebook, no Instagram, no YouTube. O nosso endereço é o tvsol48. Basta digitar no seu tablet, no seu celular, no seu computador tvsol48 e poderá ver a nossa programação de esportes, de entrevistas, de informações, de tudo que Indaiatuba e região oferecem, a qualquer hora do dia ou da noite, a qualquer hora do dia da semana. E nos apresentamos também no canal 8, especialmente aqui a bancada do Papo Sol, no canal 8 do Operadora Claro. Operadora Cabo, evidentemente, o canal Pago. Todos os dias da semana, de segundas a domingos e de domingos a segundas. E nesta oportunidade, nós trazemos aqui alguém que é um vendedor de alegria, que entrega alegria para as pessoas. Uma vez que ele é um cantor e compositor. E vamos abrir o programa pedindo para ele falar cantando. Canta para nós, Pedro. Mais uma semana cheia, fim de sexta-feira E o relógio insiste em não passar as horas por aqui Eu sei que você chega sempre de surpresa Hoje me adiantei, já autorizei pra você subir Você saiu do trabalho e foi tomar umas Prometeu pras suas amigas que não acabaria aqui Só que seu GPS deve tá quebrado E ficou viciado em te trazer pra mim Eu já sei onde isso vai dar Invade o meu quarto e beija a minha boca Falar que eu tô lindo e cê tá muito louca Duas taças de vinho são suficientes Pro teu sentimento e a razão bater de frente E acabar juntando a gente Isso aí Olha só, o que que é isso aí? Essa música se chama GPS GPS? Quer dizer, o GPS dela tá quebrado? Tá quebrado Viciou em trazer pra minha casa E o sonho é dar uma pescada nela Ela vem sozinha Ela vem sozinha Mas essa é uma composição minha Então ela que nem pernilogo Não precisa chamar, ela vem sozinha Não precisa, é igual formigão no pé de cana Seja bem-vindo à bancada do Papo Sol Muito obrigado Muito obrigado Pedro Granado Muito obrigado Pedro, você canta, encanta e distribui alegria, é isso? É isso, nós somos vendedores de alegria De alegria, de bons momentos De horas felizes, horas bacanas Costumo dizer que nós somos uma espécie de válvula de escape de muitas pessoas Válvula de escape de muitas pessoas Quando as pessoas estão lá tomando alguma bebida E se descontraindo, namorando, enfim Para todas as ocasiões e estados de espírito há uma música É, que legal E essa música, você falou dessa música, o GPS E o autor dessa música, quem é? O autor dessa música é o Pedro Granado É o tal de Pedro Granado, é esse mesmo que você fala? Essa música é minha É É uma música que eu compus Nós lançamos ela em 2020 É No fim de 2020 A gente conseguiu atingir marcas legais com ela no YouTube Nós chegamos, passamos das 30 mil visualizações de maneira orgânica Sem colocar dinheiro Essa é uma das nossas músicas Quantas músicas você já fez? Você lembra? Mais ou menos? Zé, eu tenho gravada, rodando nas plataformas, quatro Porém, eu já fiz com certeza, com toda certeza, mais de 100 músicas Mais de 100 músicas Mas aquelas que mais pegaram, vamos dizer, nos shows Você sente isso, né? Essa música, por exemplo, na nossa região Para quem não sabe, eu sou da região de Assis E o pessoal já canta essa música nos shows É bem bacana Bem bacana Então, eu apresentei rapidinho o Pedro Mas o Pedro mora em uma cidade chamada Maracaí Maracaí fica ali Não muito longe de Londrina Não muito longe de Presidente Prudente Não muito longe de Assis Não muito longe de Bolinhos Também não muito perto, hein? Tudo é base de... São todas viagens... Toda uma viagenzinha 80, 100 quilômetros 150 no caso de Londrina, não é isso, Pedro? Isso, isso A cidade mais perto, o grande centro que nós temos lá comercial é Assis Mas aí temos Presidente Prudente Tem Londrina, que já é o Paraná Assis está a 60 quilômetros de Maracaí Não, Assis está a 27 quilômetros 27 quilômetros só? Olha, que legal 20 minutinhos, 25 minutos E você fez os seus estudos primeiros lá em Maracaí mesmo? Isso, eu me formei em Maracaí, no Colégio Leme Amstauden Manda lá um abraço para o pessoal que eu sei que eles vão assistir depois É, depois o pessoal Manda um abraço para o pessoal de Maracaí Para a Dona Elza, para todo mundo lá Quem é a Dona Elza? A Dona Elza é a diretora e proprietária do Colégio Ah, é? Dona Elza, um abraço para a Dona Elza Foi muito importante Ela sempre incentivou E a mamãe, como é que chama? A minha mãe chama Maristela A Maristela, a Dona Maristela Olha, obrigado O pessoal de emprestar o Pedro para nós aqui, viu? Que legal E o meu pai é o Jocinei E o seu pai é o Jocinei Que acabou se aportando aqui em Dayatuba há uns tempos e tal Está em Dayatuba Muito trabalhador, muito responsável Meu pai é sem comentários Sem comentários É um dos maiores responsáveis por estarmos aqui Mas veja bem, você terminou lá o segundo grau E o que queria da vida? Queria ser cantor, jogador de futebol? Eu sempre quis ser cantor É? É uma coisa que eu me orgulho muito de falar Porque os meus brinquedos, desde muito novo Não eram carrinhos, hominhos e tal Eu ganhei um violão com seis anos de idade Porque o violão era uma caixa azul que eu ganhei do meu pai Tenho esse violão até hoje, inclusive Ele era mais alto que eu, eu não conseguia Então eu tinha que deitar ele no colo É quase um robecão Exatamente É, é basicamente isso E eu nunca tinha pensado nisso Mas é realmente Começar a adjetivar dessa forma E já comecei a, sempre fui muito musical na questão de ouvir músicas Ganhei da época das fitas Não sei se é É, fita casseta e tal Fita, né? Que tinha que rebobinar com a caneta Bic Então eu ganhei muitas, muitas fitas dessas da minha mãe O meu pai sempre incentivou Na própria escola, né? A diretora da escola, Dona Elza Ela sempre fomentou muito a questão do show de talentos De música, né? E com isso eu já escrevi alguns poeminhas Ah, já escrevia E sempre tive facilidade Você escrevia poeminhas assim? Porque pensando em alguma namorada ou escrevia? Com certeza Com certeza? Eu sou o último romântico vivo nessa terra Não, eu era As mulheres estão sempre na alça de mira Eu fazia sempre Para minhas namoradinhas É Fala uma coisa Minha não, uma só, né? Eu não Sim É uma só de cada vez, né? Uma só Uma só de cada vez Não é a mesma, mãe Uma só de cada vez É, calma Para eu me complicar Para não complicar Agora E há um certo tempo Você pensou em ser publicitário, não foi? Sim Eu prestei o vestibular para a publicidade Cheguei a iniciar o curso Onde? Onde é? Assis? Na Unimar de Marília A Unimar de Marília Isso Mas aí não continuei Não era o que eu queria realmente O que você quer mesmo é Eu sempre quis a música Eu sempre quis ser cantor Eu faço show desde os meus 12 anos de idade Ah, é? Desde 2010 Nós fazemos shows E meu pai me acompanhava Em muitos desses shows Porque eu era menor de idade E não podia estar sozinho Nos bares Nas casas de show Nesse mundão aí, né? Exatamente Mas fala uma coisa Que lembrança Quem é o cantor ou cantora Que lá atrás Você se inspirou lá No começo Você hoje que tem os seus 24, 25 anos E já com 7, 8 Ou seja Quem que você lembrava? Quem é o cara que você... Com todas as certezas é o Luan Santana Para mim hoje... Luan Santana? Luan Santana Esse é o cara? Eu tenho outras referências Eu escuto muito Nando Reis Cássia Heller Gilberto Gil O meu gosto musical Ele é bem amplo Apesar de ser um cantor sertanejo Certo Mas a inspiração mesmo Em quem eu me espelho Como gestão de carreira principalmente É o Luan Santana Luan Santana Luan é o meu ídolo máster Você gosta do Gil também? Gosto de Gil Caetano também ou não? Caetano também Caetano também Marisa Monte Marisa Monte Todos esses caras bacanas aí Que estão por aí, né? E a Marília Mendonça, hein? Marília Mendonça É uma baita perda para a música É? Baita perda Você era um admirador dela também? Gostava dela? Eu era porque Eu como compositor também Me espelhava muito nela para compor Porque a Marília antes de estourar Como cantora mesmo, né? Ela compôs muitas músicas para os cantores Ela fez muitas músicas para os outros, né? Principalmente para o Henrique Juliano, né? Então ela já entrou nesse meio Como compositora O Luan Santana é da onde, hein? O Luan Santana é de Campo Grande Ah, é de Campo Grande De Campo Grande Nasceu em Campo Grande Começou a carreira lá E ele foi de carreira solo? Foi de carreira solo Lembra de uma música do Luan Santana Para nós que estourou? De uma música do Luan Santana A primeira foi Meteoro, né? Foi a primeira música Lembra o trechinho? Como é que era, né? Te dei o sol, te dei o mar Para lembrar seu coração Para ganhar seu coração Você é raio de saudade Meteoro da paixão Explosão de sentimentos Que eu não pude acreditar Ah, como é bom poder te amar Olha só É Luan Santana Luan Santana Tá certo Muito bem Apresentado o Pedro Granado Nós vamos fazer um pequeno intervalo E voltamos na sequência Para ouvir mais alguma coisa dele Mas vamos saber Como é que é o dia dele O que ele faz Como é que ele Ele leva essa vida de artista De cantor De compositor De... Enfim Qual é o seu dia a dia Onde é que ele se apresenta Nós vamos dar uma especulada Melhor No Pedro Granado Já, já No segundo tempo Até já No Pesqueiro 3T Você encontra pratos deliciosos Aliados a um ambiente Muito agradável E descontraído Olá pessoal Eu sou Maurício Baroni Presidente do consórcio Consimares Consórcio Da região metropolitana De Campinas Que ajuda os municípios A fazerem a gestão Manejo E destinação correta Dos resíduos sólidos Você sabia Que pelo menos 30% De todo o lixo Que produzimos E vão para os aterros sanitários Poderiam ser reaproveitados Mas apenas 3% Desse total São reciclados É preciso A união urgente Do poder público Empresas Gerar emprego E renda Para os catadores Vem com a gente Faça parte Dessa união inteligente No descarte de resíduos A união urgente A união urgente É preciso E vão para os aterros E vão para os aterros industriais. Digitalização e impressão de documentos em diversos formatos. Impressão e montagem de apostilas, montagem de crachá em PVC e muito mais. Glóter e Cia, a mais completa da cidade, fica na rua Pedro de Toledo, 159 no centro. Pedro, fala uma coisa para mim. Você lá com 11, 12 anos, papai pegava você pelo braço, levava, protegia, ajeitava, combinava, fazia de tudo o que podia, né? E num primeiro momento você se apresentava sozinho? Sozinho. Sozinho. Eu comecei a cantar só, cantor de quarto que a gente fala, né? Cantava muito dentro do quarto, não tinha experiência. Você já não cantava no banheiro, cantava em quarto, já é uma coisa melhor, né? No quarto, eu era do quarto. O chuveiro começou a parar de funcionar de tanto que eu cantava, eu tive que mudar para o quarto. E eu comecei, eu tive uma banda de rock, né? De 2012 a 2014. Quem que não passou pelo rock, hein? Todo mundo, né? Uma escola, uma escola. É uma escola, o rock? Uma escola. É porque o rock, ele é um estilo de vida, né? É estilo. É uma galera, muito comprometida com aquela causa do estilo musical, o estilo de vida, né? A forma de... E quem são os bacanas do rock, você lembra? Eu gosto muito de rock nacional, né? Eu gosto muito de música brasileira, eu acho que a gente tem que valorizar... Ah, é? É um pouco mais os músicos do Brasil. Tem muita coisa boa lá fora, mas tem essa... Muitas pessoas falam, não, porque o que é de fora automaticamente é melhor do que o brasileiro. Sim, tudo que vem dos Estados Unidos é melhor. Exatamente. E às vezes as pessoas cantam as músicas sem nem saber o que está sendo dito na lei. Nem sabe o que é, né? Então, eu sou muito fã de Charlie Brown Jr., Tim Maia. Tim Maia não é rock, mas CPM 22, eu gosto muito. O próprio Nando Reis, Titãs, né? Então tem várias fontes para a gente beber de coisas boas. Falar em rock, você foi guitarrista? Toca guitarra também? Eu toco guitarra também. Toca. Não tão bem, né? Mas toco. Se precisar, se precisar, a gente toca. O meu forte mesmo é o violão. O violão tem quantas cordas? São seis cordas. São seis cordas. Isso. A guitarra também. A guitarra é basicamente... Nós temos sete... sete tons de música, do, ré, mi, fá, são sete. Isso. Mas o violão tem seis. E a guitarra tem quantas? Tem seis também. Tem seis também. Os nomes das cordas são os mesmos, as notas são as mesmas, o que muda é o jeito de executar, né? O violão a gente usa ele de uma maneira com menos efeitos, né? Dizendo a grosso modo. A gente pluga um cabo ali muitas vezes, não precisa de uma pedaleira para tirar um som bacana. A guitarra já tem os recursos de distorção, né? De pedaleiras, que dá para tirar um som. Você me falou aí que você tem no seu repertório muita música sertaneja, né? Sim. Quem são os sertanejos que te empolgaram? Eu ouvi muito Chico Rei Paraná. Chico Rei Paraná. Tinha um carreiro e pardinho. Ah, é? Isso é coisa do passado, hein? Chitãozinho Chororó, Bruno Marrone, né? Pena Branca e Chavantinho. Pena Branca e Chavantinho. Milionário José Rico, não podemos esquecer. Milionário José Rico. Então tinha os churrascos da família, a gente sempre ouviu muita, muita música. Muita música bacana. Tonico e Tinoco, não. Tonico e Tinoco, também. Tonico e Tinoco, também. Por falar em sertanejo, a maioria dos sertanejos toca violão, mas uma boa parte é viola, né? Sim. O instrumento... E a viola tem quantas cordas? Qual é a diferença da viola e do violão? A viola são 12 cordas. 12 cordas? 12 cordas a viola. Mas elas são 12 cordas, é... Basicamente elas são divididas de duas em duas. Duas em duas. Duas em duas. Quer dizer, elas são seis... É o mesmo princípio de seis, o braço é um pouquinho mais largo, um pouquinho mais grosso. Sim. E a forma de executar um pouco diferente, a viola eu estou... Eu digo que a minha meta... Entre o batidão de Tião Carreiro e Tonico e Tinoco, cada um tem um jeito, né? Sim. Qual é que você fica mais vidrado? Não, eu acho que eu tinha um carreiro pra viola, pro instrumento, foi... Era uma coisa chique. Ah, não. É demais da conta. É? É o Pelé, né? Era o Pelé. Se tem um carreiro, foi o Pelé do sertanejo? Na minha opinião, da viola, na execução da viola. Na viola, na execução da viola. Ele é referência aí pra todos do meio aí. E o Roberto Carlos? O Roberto Carlos é o rei, né? É o rei. É fora do contexto. É fora do contexto. Ele é um cara que contribuiu muito pra música brasileira, inclusive ser vista com melhores olhos lá de fora. Até no exterior, nos países. Isso. É um cara que chegou onde ele chegou e continua até hoje. Até hoje. Com 80 anos de idade, tá aí. Exatamente. Você pode não gostar da música. Sim. Você pode, não sei do seu gosto musical, mas falar que ele não é merecedor. Mas ele tem charme. É um baita. É um gentleman, né? É um gentleman. É um cara que podia ser muito bem um embaixador do Brasil, né? Exatamente. Podia ser um ministro das relações exteriores que a gente tava muito bem. Podia ser um pouco melhor explorado, né? Perfeito. O Pedro, e você falou, ah, no começo você me apresentava sozinho, apresentava na família, no churrasco da família, nas bebedeiras da família, etc. Sim. Depois, com o tempo, você foi montando uma banda? Foi. Eu tinha na escola mesmo, né? A gente tinha a molecada que gostava de rock. Um tocava guitarra, tinha eu que cantava, o outro tocava bateria. Inclusive, a banda era muito boa, seu Zé. Muito boa mesmo. É? Chamava repressão a banda. Repressão? Repressão. Por que repressão, hein? Porque a gente tinha... Os pais, eles geriam, né? Essa parte da carreira. E aí a gente queria botar um nome e tal, outro nome... Seu pai dava palpite, não? Demais da conta. Era o empresário da banda. Era o empresário da banda. Por isso que ele ficou rico e veio pra cá, né? Mudou pra cá. Não, veio embora e eu fiquei pra lá sem dinheiro. Sacanagem. Meu pai é sensacional. E aí a gente... Nome nenhum ninguém aceitava, todo mundo achava ruim. Eu falei assim, ah, vamos colocar repressão então, que a gente só é repreendido nesse negócio. Mas foi repressão. Ah, todo mundo fica chamando atenção, puxando a orelha da gente, então repressão. Como se é a repressão. Aí montamos lá, a gente rodou legal ainda, cara. Fizemos bastante showzinho legal. Ah, é? E era bonitinho porque era tudo molequinho, né? E aí chamava atenção por isso. A gente tocou em alguns encontros de motociclistas e foi bacana. E você gosta de moto também? Eu admiro, mas não... Não pratica, não usa? Eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo. Tem, tem. Eu aprendi a andar de moto só pra tirar a carteira B. E aí com o tempo, você foi essa primeira banda, teve a primeira banda, depois... E hoje? O que você tem de... Você se apresenta solo, mas se apresenta com o seu grupo também, né? Isso, tem a banda, né? Eu levo o meu nome, eu trabalho, eu levo o nome de Pedro. Pedro... Não, é Pedro Granado, o nome do projeto. O nome do projeto é Pedro Granado. Pedro Granado, é o nome da empresa, né? Ou é Pedro Granado e banda? Não, só Pedro Granado mesmo. Pedro Granado, a gente trata como uma empresa, né? Sim. A empresa Pedro Granado, que contrata os músicos pra fazer parte do show. Então eu tenho o baterista, o violonista, o baixista, o sanfoneiro. Tem sanfoneiro também? Tem sanfona também. Ah, é? E tem mais um vocalista ou só você? Só eu. Só você? Eu sou solo. Vocalista é só você? Só eu, eu que enche o saco da turma na balada lá. E você só canta, você faz alguma piada, você... Eu sou o famoso tiozão do pavê, Zé. Eu gosto da piada, quanto mais sem graça ela for, eu prefiro. Quanto pior... Quanto pior... Quanto pior... Quanto pior... Aquela piada que você conta, fica aquele clima horroroso na roda, às vezes, é dessas que eu adoro. Uns entendem um pouco, outros nem entendem, mas dá risada pra mim. Aquelas piadas que você tem que explicar pros outros. Tem que explicar depois, olha, eu quis dizer isso... Ah, opo, que legal, hein? Nem te conto pra que eu puxei, né? Conhece bem a perna. Ai, meu Deus do céu. E o São Paulo, hein? O São Paulo está voltando, hein, Zé? O São Paulo está voltando. Deixaram o gigante acordar. Eu sou são paulino fanático, fanático. Estou doente por causa do São Paulo. E estava sofrendo, hein, cara? Sofrendo bastante. E esse Morumbi com o novo nome aí? Se eu ia falar um negócio pro senhor, por 90 milhões, eu botava um S no meu nome também. Não tinha problema, não. Eu acho que a brincadeira... Você botava um S, botava qualquer coisa? Eu botava pra bis o meu nome. Eu botava bis. Pedro Granados. É. Pedro Grabis. E... Não, eu achei que foi assim... Os adversários vão zoar, vão tirar sarro mesmo. É normal, é tranquilo. Se fosse outro time, a gente zoaria também. Claro, mas faz parte da brincadeira aí também. É o que mantém o futebol vivo. Mas eu achei uma baita jogada. O Júlio Casares está fazendo um trabalho, pra mim, um dos melhores presidentes. E futebol? Você jogou futebol? Joguei. É? Joguei. E se escava bem? Era bom de bola? Ah, eu jogava. Fazia uns gols na turma lá. Jogava na frente? Jogava na frente. Jogava na frente. Era centroavante. Esse tamanho, esse corpo todo aqui, pra segurar a zagueira. Mas você tem jeito de ser meio rapidinho, né? Não, eu joguei muito futsal. Muito futsal, né? A gente ganhou muitos campeonatos lá em Maracaí. Fala uma coisa. Vamos, esse nosso vídeo, nós estamos aqui em Dayatuba, você está aqui a Maracaí, dá quantos quilômetros? Eu não consegui colocar só Pedro Granada, que já tem. Já tinha. Aí eu não consegui. Então, arroba... É o tal de Pedro Granada, né? Ô Pedro Granada. Isso. Ô Pedro Granada. Lá tem tudo, absolutamente tudo. Tem o link do meu contato. Dos contatos todos. Pra gente fazer os shows. Tem os clipes todos lá. Tem o link do Spotify, pra vocês ouvirem as músicas. E a parte comercial do seu negócio, quem que faz? Eu faço. Eu e meu irmão. Você tem um irmão? Meu irmão me ajuda bastante. Mas o seu irmão não canta nem toca. Ele está começando a iniciar a carreira de DJ. Ele comprou uma controladora agora. Ah, é? E está iniciando. E ele que... A gente anda junto. Ele que me leva. Ele que trata com os contratantes. Ele é um pouco de motorista, um pouco de tudo. Parcerão. É um paizão, né? Parcerão. Mais velho que eu. Então, acho que a gente tem que se... Principalmente nesse mês, a gente tem que se... Porque você tem toda uma parte empresarial. Porque você tem que contratar o seu pessoal. Você tem instrumentos pra deixar em dia, pra dar manutenção. Exatamente. Tem todo o som onde você vai se apresentar, né? Toda uma negociação com gente que é mais confiável e menos... Porque às vezes tem gente que não é tão confiável. Você não sabe direito quem é. Você recebe convite de tudo quanto é jeito, né? É complicado. É um mercado. É um mercado. É um mercado. É um mercado. E você que está na... Você ajudado pelo seu irmão que faz tudo isso. Eu que estou... Por enquanto, a gente ainda dá conta de fazer. E eu prefiro... Eu gosto de estar envolvido em todas as partes, né? Quando vai gravar alguma coisa, eu gosto de saber de tudo. Quando a gente vai tratar com algum determinado contratante que eu ainda não conheço, eu ligo. Faço questão de saber de todas as condições, de estar por dentro de tudo. É porque tem algumas pessoas que preferem delegar, né? Pra que outras pessoas resolvam. Eu prefiro... Gosto de estar por dentro. Gosto de encabeçar o projeto. Porque, afinal, é a minha cara, né? É o meu nome. Então, tem que estar do jeito que a gente acredita. Antes da mensagem final, você vai dar mais uma palinha pra gente? Com certeza. Dá mais uma arranhada do Luan Santana, que falou que te inspirou tanto. Do Luan? Do Luan. E depois nós encerramos o programa. Com certeza. Vamos lá. Vamos lá. Não tente se desculpar, você não tem moral pra me dizer que sabe o que é amar. Eu te juro, nunca mais, nunca mais vou me entregar. Pode ir, tudo bem. Você não sabe o que é gostar de alguém. Pode ir, tô legal. E o que eu sofri, espero que não sofra igual. Fiquei mal, fiquei mal, mas passou. Você não sabe o que é amor. Ô Pedro, você, você diz, ó, comecei a tocar, tal, ganhei o violão do meu pai, tal. Você é um autodidata na música? Sou autodidata. Na música, o violão, eu aprendi, eu fiz poucas aulas, né? Com o professor Vaguinho, em Maracai, um grande guitarrista, violonista. Mas a aula, ela era muito teórica. E no momento, naquela... Você queria ir pra prática, queria ir pra tocar. Eu queria tocar. E canto? Você fez alguma aula de canto? Eu faço até hoje. Faço até hoje. A aula de canto? A aula de canto, fonodiólogo, preparação vocal. Orientação de fonodióloga. Tudo, a gente tem que cuidar. Se a corda do violão estourar, a gente troca. Se a corda vocal estourar, a gente tá lascado. O que parece que é piada, mas fala assim, ah, cantor, ele dorme, toma um uísque, dorme e no outro dia canta. Não é bem assim, tem que treinar a voz. Não, a bebida não é uma falsa ideia de anestésico, né? Amo tomar minha cervejinha. Nós trouxemos aqui uma soprano, eu trouxe uma soprano, que hoje é daqui da Iatú, mas ela faz carreira em... Ela fez pós-graduação, fez música na Unicamp, depois fez pós-graduação em Paris e hoje ela trabalha em Leipzig, na Alemanha. Ela fala, aqui você escuta na esquina. Que bacana. Ela fala normalmente, não precisa gritar não, ela fala... Não, isso é projeção, né? É projeção. Então, ela diz, eu preciso treinar todo dia. Sim. É como se fosse um jogador de futebol, tem que treinar pra jogar bem. Porque o cantos, ele é muscular. É muscular. Totalmente muscular. É muscular. Não tem nada a ver com garganta, né? Tem o famoso termo garganta de ouro, que é o popular, mas envolve muito diafragma, como você respira, né? Como você projeta a sua voz, tudo isso influencia. E tudo isso a gente aprende com aulas. Então, eu vou estudar daqui pro resto da minha vida. Eu vou continuar estudando. Continuar estudando e continuar se exercitando. Exatamente. Pedro, nós precisamos chegar no final do programa, precisamos chegar no final, não tem como. Eu vou pedir pra você olhar pra aquela câmera do meio, deixa uma mensagem final. O seu programa vai logo no começo da semana que vem, nos primeiros dias de 2024 ao ar. E eu vou pedir pra você deixar uma mensagem pro ano que vem, pra esse novo ano, pra esses novos momentos que o Brasil está vivendo. Fala um pouquinho pra nós. Primeiramente, agradecer a todos vocês, né? Que estão assistindo a gente aqui, o pessoal de Indaiatuba, a todos das outras cidades aonde esse link alcançar. Queria agradecer pela oportunidade, né? De estar vindo aqui, apresentar um pouco sobre o meu trabalho e desejar um ótimo ano de 2024 pra todos vocês. Vocês tenham muito amor, paz, sabedoria em todas as áreas da vida, seja relacionamento, trabalho, enfim. Que vocês sejam felizes e sempre com Deus na frente. Coloquem tudo sempre nas mãos de Deus. pra que as coisas fluam da melhor maneira possível. E que a gente se encontre em breve. Que a gente venha, volte e faça um grande show aqui na cidade de Indaiatuba pra vocês. Esse foi o Pedro Granado. Moleque que desde... Tem reidade. A diretora da escola falou assim, menino tem gente pra música. O papai lá já enfiou um violão nele que era bem maior que ele. Que nós já apelidamos aqui de Rabecão. Rabecão. É, que não quis nem muito estudar música não. Que começou a fazer até publicidade e propaganda. Falou, não é comigo e tal. Ele é meio focado nesse negócio da música. E é aplicado. Uma vez que até hoje ele se exercita, ele faz fono, ele faz aula de canto. E que se apresenta solo, que se apresenta com a sua banda. E também tem como parceiro o seu irmão, que é o parceiro de todas as horas. Que cuida dele, que leva, que dirige, que ajuda, que ajuda a fechar as contas. Porque ele tem que, ele faz, ele tem uma estrutura pequena. E a estrutura dele, ele faz toda essa movimentação, toda essa apresentação. Tem custos, tem pagamentos, tem recebimentos, tem contratos para ser feitos. Enfim, ele conta também, ele é muito família, cuida e tem o seu irmão que ajuda nisso. E que veio visitar seu pai aqui em Dayatuba, o Josinei Granado, que é nosso amigo. E que nós agradecemos muito, Pedro. E desejamos a você que tenha todo sucesso daqui, mais sucesso ainda. Que compõe, vocês viram que ele sabe escrever bem, sabe solfejar bem, enfim, sabe trabalhar a música. Obrigado, Pedro, por sua presença aqui na bancada do Papo Sol. Eu agradeço, Zé. Prazer, tá? Este foi o programa Papo Sol com José Carlos Toninho.